Nessa propriedade de 15 hectares, esse agricultor familiar cultiva hortaliças, como tomate, couve-flor, pimentão e já está preparando a terra para um novo plantio, a abobrinha. Além de hortaliças, ele cultiva grãos, como sorgo, milho e soja. Ele diz que produzir alimentos é sua maior fascinação, mas lembra que o maior desestímulo ainda é o custo de produção. Mas há cerca de 10 anos, ele teve acesso ao primeiro financiamento do Pronaf Mais Alimentos, o que possibilitou a modernização da infraestrutura de produção e diminuiu custos. Plantadeira, guincho para carregar adubo. Se o senhor não tivesse financiamento, o senhor teria como comprar todo esse equipamento que o senhor tem hoje? Sem chance. Para que agricultores familiares como o senhor Peronde possam adquirir equipamentos, modernizar a produção e ter maior rentabilidade, o governo baixou portaria, fixando desconto mínimo de 5% na compra de maquinário e produtos agrícola. Anteriormente, esse desconto era flutuante e girava em torno de 3%. O agricultor vai poder efetivamente entender o que ele está financiando. Isso vai ser muito bom. Deixa o programa mais transparente, traz mais força, um programa com mais alimentos. Então, é um programa muito forte, tanto para a indústria quanto para o agricultor familiar, que agora finalmente vai poder não só ter certeza que vai ter um produto de qualidade, produto no Brasil e com desconto, mas mais do que isso, vai poder ter mais transparência na hora de fazer o seu financiamento pelo programa. O Pronaf Mais Alimentos ainda pode gerar custos indiretos, beneficiando também os consumidores. A gente espera que esse barateamento dos custos também chegue à população e você possa comprar lá o seu produto orgânico, possa comprar a sua verdura, o seu legume ou qualquer outro produto da agricultura familiar, ou mesmo da agroindústria familiar, mais barato.